Música Você que está online, seja muito bem-vindo, espero que Deus fale com você Que seja uma manhã poderosa de renovo, de vida Se você puder compartilhar esse link, ontem eu recebi um testemunho, na verdade a Carla recebeu e me contou De uma pessoa que começou a entrar no GC por recomendações, ela não conhecia ninguém da Lírio Ela não conhecia nada sobre nós, mas aí o YouTube recomendou o vídeo para ela Desde o dia que o YouTube recomendou, ela não parou de assistir, ela já se batizou, faz parte de um GC E não foi um movimento nosso, foi um movimento da rede Então se você compartilha, se você deixa o seu like, se você se inscreve São movimentos que podem, assim como a nossa irmã que agora é membra dessa casa Tantos outros podem também tornar-se, tá bom? Eu quero falar um pouquinho sobre acordos Acordos que nós fazemos Mas acordos que nós fazemos com o inimigo Acordos que nunca deveriam existir Mas a gente faz Faz porque tem medo Faz porque tem pressa A gente fica muito espantado quando a gente olha para uma pessoa de uma outra religião E fica sabendo que aquela pessoa fez a cabeça Já ouviram esse termo, fazer a cabeça? Não, essa pessoa ela fez a cabeça Ela está consagrada ao inimigo E aí nós falamos, meu Deus Mas algumas vezes a gente não vai fazer cabeça Mas faz tantos acordos quanto aquele que vai fazer a cabeça Que Deus nos livre desses acordos E que Deus nos dê coragem nesta manhã De quebrar todos os acordos que fizemos com o inimigo Para sermos livres de verdade Amém? Vamos lá então Primeira reis, capítulo 20, verso 1 Fala assim, ó O rei Ben-Hadad da Síria Convocou todo o seu exército E acompanhado de 32 reis Estava com fome, hein? Fome de matar alguém Acompanhado de 32 reis Com seus carros Cavalos de guerra Cercou e atacou Samaria Uma pressão enorme Ele enviou mensageiros à cidade Acabe O rei de Israel Que lhe disseram Isto é o que diz Ben-Hadad Que está acompanhado Está acompanhado de outros 32 reis A sua prata E o seu ouro são São meus E o melhor das suas mulheres e filhos também E o rei Acabe respondeu o que? O que ele respondeu? Que seja conforme tu dizes Meu senhor Chocante isso Absurdamente chocante Um pedido absurdo E uma resposta concordando com um pedido absurdo Mais absurda ainda Eu E tudo o que tenho Somos teus Verso 5 Os mensageiros Voltaram Ao rei e disseram Assim diz Ben-Hadad Mandei tomar a sua prata O seu ouro E as suas mulheres E os seus filhos Mas amanhã é essa hora Enviarei os meus oficiais Para vasculharem O seu palácio O diabo sempre quer mais Sempre E as casas dos seus oficiais E eles me trarão Tudo o que você considera de valor O rei de Israel Convocou Todas as autoridades De Israel E lhes disse Vejam como esse homem Está querendo Nossa desgraça Agora que você percebeu Quando mandou tomar Minhas mulheres E os meus filhos E a minha prata E o meu ouro Eu não lhe neguei As autoridades E todo o povo Responderam Ei rei Seu banana Não lhes dê atenção Nem concordes Com as suas exigências E ele respondeu Aos mensageiros De Ben-Hadad Digam ao rei Meu senhor Teu servo Fará tudo Que exigiste Na primeira vez Mas não posso Atender a essa exigência Eles levaram A resposta A Ben-Hadad Qual era a primeira exigência Eu quero teu ouro Tua prata Tuas mulheres E teus filhos Isso eu vou fazer Só não vou deixar Fazer a segunda coisa O que é Pegar o que sobrou De riqueza O que adianta Atender a segunda proposta Se a primeira Me desgraça Curve sua cabeça Espírito Santo de Deus É uma manhã de batalha Certamente Satanás não quer Que nós ouçamos Essa palavra Com certeza O inferno inteiro Está olhando Para cá Dizendo Eles não podem entender O que Deus vai dizer Para eles Eles não podem entender O que Deus vai dizer Para eles Mas eu quero dizer Espírito Santo Vem até aqui Enquanto estamos ouvindo Esta palavra Movimento mundo espiritual Enquanto estamos ouvindo Esta palavra Desce com teu poder Nós queremos sair daqui hoje Com todos os acordos Que nós fizemos Quebrados Nós vamos retirar Tudo que nós dissemos Ao inimigo Tudo Para viver uma vida livre Uma vida de paz Diga graças a Deus Essa mensagem Esse texto É muito especial Porque o personagem Principal aqui Não é Davi Não é um grande líder Não é uma grande pessoa Que normalmente Se prega sobre ela Não, não O personagem principal Desse texto Chama-se Acabe O rei Acabe A gente prega muito pouco Sobre ele E quando fala sobre ele Fala coisas ruins Porque ele realmente Foi o rei Pior Que Israel Já teve E não sou eu que digo A própria Bíblia diz Em 1ª reis 16, 30 Diz Que não houve Acabe filho de honre Fez o que o Senhor Reprovava Mais do que qualquer Outro rei Antes dele Ou seja Acabe foi o pior rei Que já houve Um péssimo rei Que por conta De péssimas decisões Ele sempre pagou Um preço enorme E agora O inimigo Mais uma vez Vem pro quintal Da casa de Acabe Bem Hadade Reúne 32 reis São 32 33 nações Contra Acabe Uma comitiva De ódio De pressão Não só pressão Física Mas pressão psicológica E a pressão psicológica É a mais difícil De todas as pressões Quando o inimigo Entra dentro da sua cabeça Ele começa a falar coisas Dentro da sua mente Você não consegue fugir dele Porque quando ele está lá fora Você tranca a porta Mas quando ele está Dentro da sua cabeça Ele fala com você O tempo todo E existe algo Muito sério Nesse texto O bem Hadade diz Você vai me dar Seu ouro Sua prata Suas melhores mulheres E os seus filhos Isso Não é chocante Porque o inimigo Sempre pede Algo para realmente Desgraçar Nossa vida Ver todo o ouro E toda a prata Ouro e prata Você reconstrói Agora mulheres Mulheres e filhos Era matar uma geração Era acabar com o ânimo Era desgraçar a vida De uma pessoa Mas o mais Terrível O mais impressionante É que o rei Acabe Olha para esse pedido Absurdo E ele diz Seja feito conforme O senhor diz Meu Senhor Eu E tudo o que temos Somos seus Uau Ele cede as exigências Uau Ele não luta Ele concorda Sem brigar Ele chama aquele que quer Desgraçá-lo De senhor Sem ao menos Falar com Deus Sem ao menos Dobrar o joelho Ou chamar um profeta Ou fazer um desabafo Ou dar um grito Meu Deus do céu O que está acontecendo Ele passivamente Ele entrega Tudo Se você observar Não existe nenhum momento Nesse texto Diante de tamanha pressão Que acaba E faz um movimento Sequer Em relação a uma ajuda divina Nada Nada Ele não fala nada Não há uma oração Não há um pedido De leitura bíblica Não há um profeta Sendo convocado Nada O inimigo pede E ele dá Ele aceita Todos os termos Do acordo Todos Eu estou indo Com 32 reis Eu vou arrebentar Eu vou arrebentar você Não quer ser arrebentado Me dê O que eu quero Acabe Ele é exatamente Importante na Bíblia Para mostrar tudo Que a gente não pode ser Acabe Culpa O inimigo Por querer Por querer Suas mulheres Seus filhos Sua prata E seu ouro Mas A culpa Não é Do inimigo O inimigo Está fazendo Exatamente Aquilo que ele foi Chamado para fazer Roubar Matar 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 E destruir Quantas vezes A gente culpa O diabo Por acordos Que nós fazemos Ah Aquele Sem vergonha Do satanás Apareceu na minha vida E desde o dia Que o diabo Começou a me tentar Eu não consegui Mentira Você assinou Um contrato Sem ler Você Aceitou Um acordo Sem falar Com Deus E quantas vezes Nós estamos pedindo Para Deus Nos livre Dos acordos Do inimigo Que eu mesmo fiz Sem falar com Deus Irmãos Acabe Ele é rápido A sensação Que eu tenho É que Quando o mensageiro Trouxe A mensagem Dizendo Olha Ben Haddad Está vindo Com 32 reis Ele quer as mulheres Ele quer os jovens Ele quer o ouro Ele quer a prata E ele está dizendo 32 reis Muita gente Muita arma Muitos inimigos Faça tudo O que ele quer Meu irmão Quantas vezes Você concordou Com o inimigo Em absolutamente tudo Sem ao menos Falar com Deus Sobre sua vida Sobre seus sonhos Sobre seu corpo Sobre seu namoro Sobre seu casamento Simplesmente Uma pressão Foi colocada Na sua cabeça Simplesmente O inimigo Se armou Colocou os dentes Para fora E começou a latir Atrás do portão E você disse Eu preciso cuidar Da minha vida Então eu vou Aceitar Sabe o que é Concordar com o inimigo Eu chamo de Ansiedade É a ansiedade Que faz você Fazer acordos É a cabeça Pulsando tão rápido E prevendo Toda a desgraça Do mundo Porque E daí Que a Bíblia Diz que Deus Vai terminar Minha história Com graça E daí Que Jesus Cristo Diz que vai estar Comigo todos os dias Até a consumação Dos séculos E daí Que o Espírito Santo É o paracleto Que está ao meu lado E daí Que se eu clamar Ele vai me ouvir Eu estou ansioso Eu estou preocupado Você não sabe Você não sabe O que é estar preocupado Você não sabe Você não sabe O que é estar na minha pele Você não sabe O que é ocupar O lugar que eu ocupo De decisão Para você é fácil falar Eu que estou aqui Que estou aguentando o rojão São 32 reis Vindo contra mim Mais bem a Dade Você não venha me criticar Não venha fazer Essa carinha de reprovação Eu tive que fazer Esse acordo Eu tive que ceder A pressão Eu tive Só eu sei Mas nenhuma pressão Invalida Que Deus está sempre presente Algumas vezes Paulo escreve algumas coisas E em algum momento Da minha vida Eu já fiquei com raiva de Paulo Porque dá a impressão Que ele está escrevendo Uma historinha Furada Como por exemplo Filipenses 4,6 Ele está dizendo Não andem ansiosos Por coisa alguma Mas em tudo Pela oração E súplicas Com ações de graça Apresentem seus pedidos A Deus E a paz de Deus Que excede Todo entendimento Guardará o que? O seu coração E a sua mente Em Cristo Jesus Paulo está dizendo Não andeis ansiosos Por coisa alguma Eu já tive raiva Desse texto Porque eu fico pensando Como é que eu não vou Ficar ansioso por nada Mas a sensação Que nós temos Quando nós Lemos esse texto É que eu tenho que ter Cara de palhaço Ou ficar comendo palhacitos E ficar o tempo todo Glória, glória, glória Ele não está dizendo Que você não vai sentir Os efeitos Da pressão Ele não está dizendo Que o fato De ter 33 reis Vindo para o teu país Não vai deixar você Com as pernas bambas Ele não está dizendo Que o fato De ter 33 reis Ameaçando Cortar a sua cabeça Destruir a sua reputação E as suas mulheres Que você vai ficar Totalmente corajoso No trono Ele está dizendo Que você não tenha Ansiedade por nada Antes Apresente ao Senhor O seu problema Em oração E súplica Ele não está falando Para você ser um super homem Ele não está falando Para você ser um imbatível Fazer cara de mal Para tudo Você pode ficar Com as pernas bambas Mas ele está dizendo Apresentem seus pedidos A Deus Com ações de graça Eu acho lindo Porque os dois elementos Que mantém a nossa paz Que mantém a nossa paz É a mente e o coração E Paulo está dizendo Se você apresentar a Deus Com ações e súplica A paz que excede o entendimento Vai guardar o que? O seu coração E a sua mente Que é exatamente O que o diabo quer Por que que Acabe Está assinando acordos Sem pensar? Porque o coração de Acabe Já é do inimigo A mente de Acabe Já é do inimigo E o medo extremo Me faz perder o raciocínio Então eu estou abrindo mão de tudo Veja meus irmãos Não existe razão nenhuma Para segurarmos Os nossos problemas sozinhos Eu sei que alguns aqui Têm muita responsabilidade E eu sei que alguns Estão carregando o mundo Nas costas Dizendo Pastor Tudo cai em mim Todos os problemas Caem em mim Eu sou uma pessoa Que tudo vai para eu decidir E eu sei que alguns Estão em lugar de governo Talvez você fale Ah eu não sou um rei Mas você talvez É o governante da sua casa Talvez você é o governante Da sua vida Se não é deve ser Pelo menos Você é o governante Dos seus filhos Você é o governante Do seu dinheiro E esse é o problema A Ben Haddad Sempre quer humilhar você E tirar o que é seu De direito Mas você Não tem nenhum motivo Para falar sozinho Você não precisa encarar Esses problemas sozinhos Esses problemas Sejam grandes Ou pequenos Eles tem o poder De entrar na sua cabeça E fazer você E cometer bobagens Mas Deus me trouxe Essa manhã Para dizer Hoje eu vou Descortinar A sua cabeça Hoje eu vou mostrar Para você Que os seus problemas Sempre serão bem vindos Quando você está Na presença de Deus Porque o veneno Vira antídoto E aquilo que era Para matar você Na presença de Deus Te promove Não importa o tamanho Da pressão Não importa Quantas facas Colocaram no seu pescoço Pode colocar faca No pescoço Eu quero ver Enfiar faca Pode me falar Que vai me matar Eu quero ver matar Pode falar Que vai levar Minhas mulheres E meus filhos Eu quero ver levar Pode falar Que vai levar Meu ouro e minha prata Eu quero ver Colocar a mão No que Deus me deu Eu não sei Para quem Eu estou pregando aqui Mas eu quero declarar Que hoje nós vamos levar A toda pressão Para o altar de Deus Nós vamos levar Todos os pensamentos Tortuosos Eu não vou fazer Acordo com o diabo Eu não vou fazer Acordo com o inimigo Eu não vou dizer Que ele tem Ah eu não tive escolha A minha escolha é Jesus O meu caminho é Jesus A minha vida é Jesus A sua escolha é Jesus E você pode ir a Jesus arrebentado Como você acha Que fica um homem Depois de receber uma notícia Que 33 reis Vem contra ele Como é que você acha Que fica o temperamento De um homem assim Como é que você acha Que fica o rosto De um homem assim Eu imagino Que as lágrimas rolam Eu imagino Que a pressão arterial Se altera Eu imagino Que o coração Fica a milhão A boca seca Eu imagino Que a gente Fica pálido As pessoas Olham para nós Dizendo Você está bem Você não quer sentar E eu não preciso Ir para Deus Com gel no cabelo Eu não preciso ir para Deus Com a cara maquiada Eu não preciso ir para Deus Com o cabelo organizado Eu posso ir para Deus Com a cabeça Totalmente torta Eu posso ir para Deus Com os cabelos Tudo arrepiado Eu posso ir para Deus Com a cara inchada De chorar Deus nunca disse Que o teu acesso a ele Tem que ser elegante Deus nunca disse Que o teu acesso a ele Tem que ser bonito Deus sempre disse Vem a mim Traga suas súplicas a mim Traga com ação de graça E eu vou te dar uma paz Que vai guardar A sua cabeça E o seu coração Por que a gente simplesmente Não vai até Deus E diz Deus por favor Suma com isso Suma com isso Isso que eu estou sentindo agora Por favor Senhor Suma com isso Esse medo Essa angústia Por favor Senhor Suma com isso Oh meu Deus Essa vontade de desistir Suma com isso Senhor Eu não quero fazer um acordo As pessoas estão dizendo Que eu não tenho escolha Porque se eu não fizer esse acordo Vai ficar pior do que está Mas Senhor Suma com isso Por favor Suma com esse medo Suma Senhor Suma com isso Leve embora Senhor Eu não quero Eu não quero voltar A ser escravo Eu não quero Eu não quero que o inimigo triunfe Eu não tenho armas necessárias Eu não tenho Eu não tenho muitas Palavras boas Mas Eu creio na Bíblia Eu não vou andar ansioso Por coisa alguma Antes Eu vou apresentar a ti As minhas súplicas E as minhas orações Porque a paz Que excede o entendimento Vai guardar o meu coração Coloca a mão no seu coração Diga Suma com isso Senhor Por favor Suma com isso Senhor Suma com isso Eu não vou aprender A conviver com os sintomas Provocados pelos problemas Eu não vou aprender A conviver Com a pressão colocada Na minha vida Pelas ameaças Eu não vou Eu não vou ser um doente Eu não vou ser um maníaco Eu não vou ser uma pessoa Fazendo acordo Atrás de acordo Perdendo o que Deus me deu Perdendo a minha reputação Perdendo os meus bens Perdendo os meus filhos Perdendo a minha paz verdadeira Eu não vou Quando Paulo diz Não andem ansiosos Por coisa alguma Ele não está dizendo Que você não vai sofrer Ele está dizendo Apenas dê o controle Para Deus Deus por favor Cuida disso para mim Deus por favor Tem 33 reis Vindo em direção Ao meu palácio Por favor Eu não sei como lidar com isso Eu nunca lutei contra 33 reis Eu nunca lidei Com uma pressão tão grande Mas por favor Deus cuida disso para mim Suma com isso Porque eu vou ficar aqui Te dando ações de graça Eu vou ficar aqui Dizendo que o Senhor É o Deus de Israel Eu vou ficar aqui dizendo Que o Senhor é o Deus de Samaria E por favor Senhor Suma com isso Pare de olhar Para o tamanho da crise Imagine meu irmão Se todas as vezes Que nós fôssemos para Deus Ao invés de dar xilique Nós fôssemos com ações de graça E dizer Senhor Suma com essa minha crise De choro Por favor Espírito Santo Suma com essa dor de cabeça Por favor Espírito Santo Essa minha frequência cardíaca Desregulada Por favor Não existe nenhuma categoria De problema que você enfrente Que Deus não tenha visto antes Tudo que você está passando Deus já viu E nós não podemos ser arrogantes De achar que os nossos problemas Vão deixar Deus em choque Deus sabe absolutamente Tudo que você está enfrentando E Ele não fica chocado com nada Mas A questão é Por que nós só envolvemos Deus Tarde demais Por que nós só falamos com Deus Quando já perdemos a nossa força Por que a gente não coloca Deus No começo dos nossos processos Ah pastor Mas você não sabe Eu não sei mesmo Mas a Bíblia diz Que não há fardo maior Do que eu possa suportar Você pode fazer carinha Carinha do gatinho do chureque Você pode fazer carinha de doce Você pode contar histórias dramáticas Mas a verdade é Que você aguenta O que Deus te permitiu enfrentar Você só cai se for frouxo Você só cai se olhar Para o lugar errado Pedro diz Me deixa andar sobre as águas Jesus diz Vem Vem Você quer andar sobre as águas Vem Quando é que Pedro afunda Quando ele tira os olhos de Cristo E eu sei que alguns aqui Fizeram acordos com o inimigo Acordos para te fazer desistir Da sua posição em Deus Acordos para te fazer desistir Daquilo que Deus te prometeu Acordos que te fizeram Repensar a tua vida inteira E hoje você está aí em crise Em crise Porque fez acordos E aquele papinho furado Eu não tive escolha Eu tive que ceder Foi exatamente isso Que a Cabe fez Ele entregou tudo Para o inimigo Sem luta Toma, leva Leva meu ministério Leva minha família Leva meu casamento Leva minha reputação Leva meus sonhos Leva minha saúde Leva, leva, leva Só me deixa em paz hoje Mas sabe qual é o problema? Por mais que você ceda Ele nunca vai te deixar em paz Imediatamente Quando a Cabe Aceita Entregar Mulheres, filhos Ouro e prata Lá vem outra cartinha Do inimigo Dizendo Eu quero mais Eu vou mandar soldados Revirarem todas as suas casas Se ele concordasse Com o segundo acordo Viria o terceiro acordo Se ele concordasse Com o terceiro acordo Viria o quarto acordo O diabo não vai parar Quanto mais você ceder Você não tem como fazer Acordo com o inimigo A Cabe era casado Com uma mulher Da Capetolândia A Jezabel Uma Fenícia Que fez a Cabe Acreditar mais em Baal Do que em Deus Por isso que eu digo Cuidado com as alianças Alianças poderosas Promovem você Alianças desastrosas Arrebentam sua vida Para sempre A força de um homem Está nas associações Que ele faz Quer ser uma pessoa Imparável Tenha boas associações Quer ser um Desgraçado na vida Associe-se De forma irresponsável Homens promovem pessoas Homens rebaixam pessoas Jezabel Tornou o reinado de Acabe Simplesmente no pior rei Que Israel Já teve E talvez seja por isso Pelas associações Que ele fez com Jezabel Que ele aprendeu A não lutar E fazer acordos Rapidamente com o inimigo Quando você servia a Deus sozinho Você tinha coisas Que você dizia Nunca Faltar num culto Nunca Deixar de dizimar Nunca Parar de orar Nunca Agora começou a se envolver Com alguém Agora você Ah não Eu vou fazer um acordo Essa semana Pra gente ficar bem Então tá bom Eu falto no culto hoje Tá bom então Vai Hoje ele tá de folga Amanhã ele tá de férias Então tá bom Eu vou Gente eu vou sair um pouquinho Do voluntariado Isso Vai lá Vai fazendo acordos Acordos que te afastam Da presença de Deus Vai lá Vai fazer acordo E esses acordos Não vão acabar nunca 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 Você tem feito acordo Com o inimigo Você tem que quebrar eles hoje 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 você vai rasgar o papel Você vai apontar o dedo Na cara do diabo E acabou satanás Eu sei que eu falei Foi um momento de fraqueza Eu sei que eu disse Mas hoje Eu estou quebrando E eu pergunto Quais os acordos Que o inimigo fez com você Você não consultou a Deus E você aceitou Você não pode ter um acordo Com a ansiedade Por exemplo Você não pode ter uma aliança Com a ansiedade Não Essa sensação estranha De medo e dor Sempre vai nos acompanhar Mas nós precisamos Rapidamente ir pra Deus E eu amo os anciãos Quando a Cabe Tá ali cedendo A Cabe tá tendo um ataque De pelanca Tá todo nervoso Dizendo Eles querem minhas mulheres Eles querem meus filhos Eles querem o ouro A prata E agora eles querem mais Aí os anciãos Olham pra Olham pra Cabe Diz a Cabe Não dê ouvido ao inimigo Puxa Como é bom ter alguém Perto da gente Pra nos instruir Não é? Os anciãos Olham pro rei Um rei totalmente desqualificado Totalmente perdido Aí os anciãos Olham pra ele e falam Cabe meu rei Não concorde com as exigências Não é porque o inimigo Te ataca Onde você é mais frágil Não é que o inimigo Não é porque o inimigo Diz que você tem que entregar Algo a ele E não importa se ele tem 33 reis Não importa se ele tem Mais carros e espadas Você não pode fazer um acordo Com o inimigo Você não é obrigado Escute Não é a voz que você ouve Que determina a sua vida É a voz que você acredita Repita comigo Não é a voz que eu ouço É a voz que eu acredito Sim Ben Haddad está falando Mas eu vou acreditar em quem? Em Ben Haddad não Eu acredito na voz de Deus Mas a voz que fala Tem 32 reis A voz que fala Diz que vai me matar A voz que fala Diz que eu não vou terminar Um mês em pé A voz que fala Diz que vai Destruir a minha vida E talvez a voz que eu acredito Está em silêncio Mas eu prefiro O silêncio de Deus Que é poderoso Do que os latidos Vagabundos E satanás Entenda Não é a voz que você ouve Você ao longo da sua vida Vai ouvir voz de muita gente Muita gente Que não tem nada Nada Para te destruir Mas vai dizer Que vai te destruir Gente que nunca construiu Nada na vida E porque você está colocando Tijolinho em cima de tijolinho Ele vai dizer Você não aceita o teu sucesso Mas não é a voz que você ouve É a voz que você acredita E é por isso que é você e Deus Deus e você É fechar o olho e dizer Tem 33 reis vindo Ok Tem 33 reis vindo Me destruir Tem Tem e-mail do inimigo Tem Tem WhatsApp do inimigo Tem Mas eu preciso lembrar Do meu batismo Eu preciso lembrar Para quem eu entreguei Minha vida Eu preciso entregar Quem é o Deus Que não perde nenhuma batalha Não é a voz que eu ouço O cão está latindo Mas o céu tem o controle Em nome de Jesus Repita comigo Não é a voz que eu ouço É a voz que eu acredito De novo Não é a voz que eu ouço É a voz que eu acredito Porque que acaba E está morrendo Porque a voz que ele ouve Ele acredita nela Ele realmente acredita Que bem Haddad vai matá-lo Ele realmente acredita Que o reinado dele acabou Mas ele poderia ter dobrado o joelho E dito Agora é a hora do rei verdadeiro Falar comigo E aí papai O que que manda O que que eu faço Em nome de Jesus A única forma que você tem Espírito Santo Espírito Santo esteja comigo Não me deixe fazer acordos com o inimigo hoje Espírito Santo Não me deixe Não importa qual seja o nível da bronca O nível da ameaça Deus Não me deixe fazer acordos com o inimigo hoje Levante as mãos como eu estou fazendo Diga Deus Faz igual eu Tenho que interpretar Deus Não me deixe fazer acordos com o inimigo hoje Se é assim como eu que falo com as mãos Deus não me deixe Eu vou entrar naquela reunião Não me deixe fazer acordo com o inimigo Deus eu vou ter uma conversa muito séria Com o meu namorado hoje Não me deixe fazer acordo com o inimigo Deus hoje eu vou chegar em casa E eu vou conversar com a minha família E toda essa conversa Não terá um acordo com o inimigo Deus eu vou entrar naquele processo de saúde Eu vou tratar o meu corpo Eu vou enfrentar esse câncer Mas em todo o processo Eu não vou fazer acordo com o inimigo Porque não é a voz que eu ouço Não é a voz do médico Não é a voz do advogado Não é a voz do meu pai Não é a voz da minha mãe Não é a voz de quem me odeia Não é a voz de quem ama É a voz que eu acredito É a única voz que não muda Não falha Não mente Não trai Não nega Não abandona Não me deixa só Me dá esperança Me pega no colo Não é a voz que eu ouço É a voz que eu acredito Aleluia Nunca Escute que eu estou pregando Caminho para o fim Nunca ache Que um acordo com o inimigo Vai te trazer paz A sua paz Nunca virá O problema é que quando eu faço um acordo com o inimigo Eu diminuo a minha ansiedade Mas diminuir a ansiedade é diferente de paz Não é porque você está menos ansioso Que você está em paz Mas nós somos tão pobres emocionalmente E espiritualmente Que nós chamamos a redução da ansiedade de paz Paz não é redução da ansiedade A paz não tem nada a ver com quem vem contra mim A paz tem a ver com a voz que eu acredito Preste atenção Você só vai receber as promessas de Deus Quando você quebrar seus acordos com o inimigo Você só vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida Quando você quebrar seus acordos com o inimigo Você tem que desmanchar esses arames Esses remendos E começar a ter uma vida livre Alguns de nós fizemos acordos com o inimigo Que trouxeram alívios temporários Você diz, graças a Deus Eu aceitei Não foi fácil, pastor Mas desde o dia que eu aceitei Olha, graças a Deus As coisas parecem estar mais calmas Como nós somos medíocres Como nós somos covardes O diabo não vai parar Essa trégua Não adianta Eu não quero erguer minha casa Com cisterna quebrada Eu não vou construir minha vida Em cima de acordos com aquele que me odeia Eu não vou construir meu casamento Meu ministério Eu não vou Tem coisa sobre você Que você ouviu E passou a acreditar O diabo disse Você é burro Você não vale nada Você não sai pra nada Você não... E aí você acreditou Porém algumas vezes É mais fácil acreditar na mentira do diabo Do que na luz do evangelho É mais fácil Jogar o ouro no lixo E guardar cocô no cofre Mas é a hora de você retirar o que disse Coloca a mão no coração Fala, eu vou retirar o que eu disse Fala mais alto É a hora de quebrar acordos É a hora de quebrar acordos Satanás Essa versão minha Que você conheceu Acabou hoje A palavra está me libertando Você Como um cão raivoso Quer entrar na minha cabeça Mas preste atenção Eu estou acordando hoje A palavra está me libertando hoje Não tem acordo mais entre eu e você Não tem mais acordo entre eu e você Ameace-o quando quiser Não tem acordo entre eu e você Olha para mim Primeira reis 20 e 13 Acabe está lá Ai meu Deus 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 Ai vem O que que acontece Nessa ocasião Um profeta foi a Acabe E anunciou O que que ele anunciou Só até os dois pontos Ai Isso salva Isso salva Como é bom no momento de luta Um assim diz o Senhor Como é maravilhoso Quando você não sabe o que fazer Quando você está perdido A cabeça está mil O cão está latindo aqui dentro E meus irmãos É isso que a gente precisa Sabe o que a gente precisa? De um assim diz o Senhor É isso que a gente precisa É isso que a gente precisa para estar em pé É isso que a gente precisa para acreditar Assim diz o Senhor É isso que eu quero para a minha família O que que eu quero para a minha família? Um assim diz o Senhor O que que eu quero para o meu trabalho? Um assim diz o Senhor O que que eu quero para o meu corpo? Um assim diz o Senhor Não é o bem-adade que vai dizer O que vai acontecer comigo Eu sei que algumas vezes Você está tão nervoso Mas seria tão bom dobrar o joelho E dizer Pai Eu preciso de um assim diz o Senhor Para eu voltar a trabalhar hoje Eu preciso de um assim diz o Senhor É impossível ter força Para suportar os inimigos Sem ter um assim diz o Senhor Aqui dentro É impossível aguentar uma semana difícil Sem ter um assim diz o Senhor Guiando os meus passos É impossível aguentar a rejeição E o desprezo Sem ter um assim diz o Senhor É impossível Pode tirar o texto É impossível É impossível Quer dizer Põe um texto Assim diz o Senhor Vê isto Vê este exército enorme Deus está falando Eu sei que é grande São 33 reis Hoje eu entregarei Nas suas mãos E então você vai saber Cabeção Que quem manda nessa parada toda Não é bem-adade Hoje você vai saber Que cão que ladra Não morde Hoje você vai saber Que você é um tolo Porque se você tivesse No primeiro momento Dobrado o joelho E buscado um assim Diz o Senhor Você vai saber que Eu Quem é o Senhor Quem é o Senhor Aponta para quem é o Senhor Quem é o Senhor Da sua vida Acharabaca Meu irmão Olha para mim Se Deus fez isso Por acabe Que não vale nada Se Deus fez isso Pelo pior rei Que Israel já viu Você não acha Que ele vai fazer isso Por você também Se Deus fez isso Pelo rei mais idólatra Que já existiu em Israel Você não acha Que Deus vai pisar Na cabeça De tudo que vem Para destruir sua vida Se Deus fez isso Para um rei Miserável Para você Que é um voluntário Para você Que é um servo de Deus Para você Que está aqui Buscando ao Senhor Com a sua família Você não acha Que Deus Não vai vir Com poder e glória Eu vou entregar Nas mãos de Deus Todos os meus problemas Porque a autoridade No Espírito Vai me conduzir Assim diz o Senhor Mas espera aí Calma aí Aí eles vão para a guerra Deixa eu colocar o próximo texto Coloca para mim 1 Reis 20 e 22 Deus dá a vitória Sobre o inimigo Deus dá a vitória E aí depois disso O profeta foi ao rei De Israel E disse Fortaleça sua posição E veja o que deve ser feito Pois na próxima primavera O rei da Síria Atacará de novo Deus dá vitória Sobre o inimigo Mas o que o profeta disse? Não fica comemorando A vitória de hoje Porque o ano que vem Eles vão Voltar Deus está dizendo Não é porque você desfez Um acordo com o inimigo Hoje Que você vai entrar De férias Os ataques vão voltar As guerras vão voltar Você destruiu O inimigo hoje Mas amanhã ele vai voltar Você se livrou Da depressão hoje Mas amanhã Ela vai tentar voltar Você se livrou Do vício hoje Mas amanhã Ele vai tentar voltar Você se livrou Das dívidas hoje Mas amanhã Ela vai tentar voltar Você se livrou Da angústia Do medo hoje Mas amanhã Você vai ter que lutar Com ele de novo Enquanto estivermos Nessa terra Nós vamos lutar Jesus morreu por nós E eu creio que ele O sangue dele Nos purifica de todo o pecado Para lutarmos Até o dia do arrebatamento E é por isso Que o profeta diz para Acabe Fortaleça a tua posição Não é hora de olhar para o lado Não é Onde a maioria dos crentes caem Não é a queda Que nos destrói Não, não A derrota nos traz para a igreja Onde é que nós caímos? Caímos quando temos vitória Caímos quando olhamos para o sucesso Caímos quando vemos Os maiores milagres da nossa vida Caímos quando a paz de Deus Começa a tomar conta de nós E aí nós achamos Que o inimigo está vencido por todos E aí eu posso andar por mim mesmo Mas escute o que Deus está falando com você hoje Fortaleça a tua posição Porque enquanto você estiver nesta terra Há algo precioso dentro de você E o que é precioso em você Satanás quer apagar Satanás quer destruir Mas não tenha medo Porque o mesmo Deus que te deu vitória hoje Te dará vitória tantas vezes Quantos forem necessários As batalhas que estão para vir Você não precisa ficar cansado Ah, de novo eu vou ter que lutar contra isso Sim, de novo você vai ver a glória de Deus Na sua vida Sim, de novo você vai ver Eu preciso só de mais alguns minutos Porque eu quero falar a última coisa aqui Coloque para mim 1 Reis 20 Versículo 23 Vamos lá Enquanto isso os conselheiros do rei da Síria lhe diziam Os deuses deles são deuses das montanhas Bem, Haddad perdeu a primeira batalha E eles estão tentando encontrar uma desculpa Do porquê um único país venceu 33 E aí eles estão tentando estudar O porquê que eles perderam Eles dizem Os deuses deles lá O deus de Acabe É o deus das montanhas É por isso que eles foram fortes demais para nós Mas se os combatermos nas planícies Nos vales Com certeza seremos mais fortes do que eles Deves tirá-los de todos Deves tirá-los todos os reis dos seus comandos E substituí-los por outros oficiais Também deves organizar um exército De como Um exército como que perdeste Cavalo por carro Carro por carro Para que possamos combater Israel nas planícies Então é certo que venceremos Ele concordou com eles E fez o que foi aconselhado Os conselheiros estão dizendo Ah, eles ganharam Não é porque Deus É porque o deus deles é um deus de coisas altas O deus deles é um deus de um nível alto Se nós levarmos essa luta para um nível mais baixo Eles não vão ganhar E bem Haddad concordou Ele está dizendo Vamos descer o nível Vamos atacá-los de forma mais suja Vamos atacá-los de forma mais sórdida Vamos atacá-los em um nível mais podre Vamos piorar os ataques Vamos deixar que esses ataques Sejam ataques mais ferozes Eles são bons na superfície Eles são bons nas montanhas Nessa guerra suja Eles não são bons não Eles vão perder E aí eu quero que você leia comigo 1 Reis 20 e 28 O homem de Deus foi ao rei de Israel Ele disse Quem é o homem de Deus? Profeta Assim diz o Senhor Como os arameus pensam Que o Senhor é um deus das montanhas E não dos vales Eles pensam que eu dei vitória a vocês Só porque vocês estavam nas montanhas Eu entregaria esse exército enorme Nas suas mãos Também nos vales E vocês saberão Que eu sou o Senhor Fala comigo O inimigo está errado Fala mais alto O inimigo está errado As pessoas vão tentar encontrar Uma desculpa pela tua vitória As pessoas vão tentar encontrar Uma explicação Porque você ainda está em pé Eles vão dizer Ah, ele está em pé Porque é a família dele Ele está em pé Porque ele deu sorte Ele está em pé Porque Ah, ele congrega ali Não, não Pode testar o ambiente que for Quer lutar na montanha A gente luta Quer lutar no vale A gente luta Em todos os ambientes O Senhor é Senhor O inimigo está errado Grita bem alto O inimigo está errado O diabo está errado O bem-hadado está errado Ele acha que Deus é limitado por um lugar Ele acha que o Deus que me sustenta É limitado pela altura O meu Deus é glorificado na montanha O meu Deus é glorificado no vale Quer me atacar de forma suja? Bora! Quer me destruir de forma sórdida? Bora! Quer inventar mentiras? Bora! Quer me atacar no esgoto? Bora! Porque quanto mais baixo for o golpe do inimigo Maior será a graça de Deus Sobre a sua vida Quanto mais baixo for o golpe Quer me atacar no esgoto? Quer me atacar no vale? Deus está dizendo Não se preocupe Eu serei tão fiel com você no vale Como fui na montanha Deus vai cuidar de você Deus vai cuidar de você O inimigo está errado O diabo diz Você não pode Porque Deus Você está no seu pior momento Não! 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 Não se preocupe Se você não está no seu melhor momento Não se preocupe Se você não está na sua melhor versão Não se preocupe Ai eu estava tão bem Mas não é o meu melhor momento da fé Não se preocupe Se você não está no melhor momento financeiro E você acha que está vulnerável Simplesmente o diabo não vai tocar Ele não vai tocar Não importa a sua condição financeira Não importa se você olhar para Deus Se você buscar a Deus E eu creio que Deus hoje está chamando pessoas Para quebrar acordos com o diabo Para quebrar acordos com o inimigo Para quebrar acordos Retire o que você disse ao diabo Retire o que você disse sobre sua vida Retire o que você disse Nem mais um centímetro Satanás Nem mais um centímetro Nem mais um centímetro Não acredite que Deus é apenas um Deus das montanhas Ele também é um Deus dos vales E se o diabo te fez acreditar nessa mentira Você vai dizer para ele Calhe a sua boca Porque você está errado A palavra de Deus Ela iluminou a minha mente Porque hoje eu tenho um assim Diz o Senhor Eu vou sair desse culto Com um assim Diz o Senhor Eu vou trabalhar amanhã Com um assim Diz o Senhor Eu não faço acordo com o inimigo Eu não faço Eu não tenho medo da troca de cadeiras Eu não tenho medo Assim diz o Senhor Eu não vou deixar Mas a sua cabeça está milhão Eu sei que está Mas antes Eu entrego a minha ansiedade Com oração e súplica Com ação de graça E a paz que excede todo entendimento Vai guardar o meu coração E a minha mente Então por isso que você Não é porque você me viu chorando hoje Que você vai me ver chorando amanhã Eu só preciso entrar num cantinho Falar com Deus Fazer o download das promessas E daqui a pouco eu estou em pé de novo Você precisa de uma cabine Como o super-homem precisava Você precisa de um espinafre Como o Popeye precisava E mais do que Popeye e super-homem Você precisa ter um encontro Com o sangue libertador de Jesus Cristo Porque uma hora que o sangue te pegar Você será imparável Curve a sua cabeça O diabo sempre trabalha No campo da intimidação Ele gosta de teatro Ele gosta de movimento Ele gosta de barulho Ele gosta de dar show Ele chama 33 reis Para que isso? É exatamente para fazer o caos É exatamente para deixar você Assustado E para fazer a ansiedade Te fazer assinar qualquer documento Sem pensar E aí você vai decidindo Tá bom É isso que você quer Para me deixar em paz Mas paz não é Redução de ansiedade Olha que interessante Eu posso ter a paz E ainda assim estar ansioso Porque paz é sobre quem fala mais alto Eu não sou perfeito Tem coisas acontecendo dentro de mim Tem lutas e guerras constantes É o que o profeta diz Para Cabe Você venceu ele esse ano Ele vai voltar ano que vem Continue Buscando um assim Diz o Senhor Mas não faça acordos Porque primeiro ele leva seu filho Depois ele leva seu casamento Depois ele leva seu trabalho Depois ele leva sua saúde emocional Depois ele leva seu patrimônio Depois ele leva sua reputação Ele nunca vai cansar Ele nunca Ele nunca vai parar Nunca vai ter um dia Que ele vai dizer Tá bom Eu vou deixar você tranquilo agora Nunca Porque esse é o papel dele É roubar Matar E destruir Mas o papel do Espírito É dar vida E vida em abundância Então eu vou dizer Satanás Eu estou retirando Tudo o que eu prometi Todo o acordo que eu fiz Você não vai levar nada Você não vai levar meus filhos Você não vai levar meu casamento Ah mas eu vou te destruir Então que me destrua Eu quero ver Então me destrua Eu quero ver Você não vai levar meu ministério Então agora eu vou fazer O que eu prometi Faça o que você prometeu Porque o meu Deus Não é só o Deus das montanhas Ele é o Deus dos vales também Você pode fazer o que você quiser Faz o que você quer fazer E eu faço o que eu tenho que fazer E vamos ver quem ganha no fim Faz o que você quer fazer Rouba, mata e destrói E do outro lado Eu confio em Deus e adoro E vamos ver quem vai dar a última palavra E vamos ver quem é que no final Desta guerra vai estar em pé Seu vagabundo desgraçado Que está debaixo dos meus pés Eu não vou ter acordo com o inimigo Grita no 3 1, 2, 3 Eu não vou ter acordo com o inimigo 1, 2, 3 Eu não vou ter acordo com o inimigo De novo Eu não vou ter acordo com o inimigo Diga Satanás Você está errado O meu Deus Não é fiel Só onde você me diz Ele é fiel em todo o tempo Ele é bondoso em todo o tempo Ele é maravilhoso em todo o tempo Eu estou me levantando hoje Porque eu tenho Um assim diz o Senhor Ah, o que benção ter você comigo Amor da madrugada Que Deus te abençoe Continue sempre apaixonado por Jesus E até o próximo Tchau Amor da madrugada Amor da madrugada E até o próximo Legenda por Sônia Ruberti